Segundo o Ministério do Trabalho, em 2023, Goiás foi o estado que mais teve pessoas em condições de escravidão resgatadas em todo o país. É um ranking negativo pra gente ocupar, né gente? Pra falar sobre esse assunto agora, a gente vai conversar com o Auditor Fiscal do Trabalho, Roberto Mendes, que está ao vivo aqui conosco, pra contar, Roberto, bom dia, obrigada pela participação aqui, principalmente de que áreas as pessoas foram resgatadas, hein? Bom, o ano passado predominou os resgates aqui no estado de Goiás, no setor sucro energético, que é as usinas que produzem álcool e açúcar. Agora, foram 753 trabalhadores resgatados em 2023, desses, 438 foram nesse setor, setor da cana-de-açúcar. Já no ano de 2024, nós tivemos uma redução drástica das ações devido para as ações dos auditores fiscais, que perduram desde janeiro até este mês ainda, em estado de greve. Então, houve apenas três ações fiscais e todas elas no setor da construção civil, resgatando 49 trabalhadores. Inclusive, essa semana, nós mostramos um caso, a gente está vendo algumas imagens, nós mostramos um caso de alguns trabalhadores que tinham vindo, se eu não me engano, do Nordeste e estavam em condições assim. Roberto, já que você tocou nesse assunto da paralisação, isso acaba prejudicando, né? Essa fiscalização acaba não sendo feita da maneira que deveria e prejudica isso, né? Porque muita gente, sabendo dessa paralisação, acaba colocando trabalhadores em condições assim, né? Exatamente. Nós temos mais de mil denúncias acumuladas no Brasil sem atendimento, aqui em Goiás, em torno de 100. E essa paralisação acabou atrapalhando o atendimento dessas denúncias. Nós estamos retornando agora com essas três ações feitas agora em agosto e a gente espera que isso solucione, né? Um acordo que foi feito que o governo não cumpriu, que está caminhando para a solução. E após a solução desse conflito aí com o governo, desse desentendimento com o governo federal, em relação ao não cumprindo esse acordo, a gente espera que a gente retome as ações fiscais de forma rotineira. Enquanto está havendo essa paralisação, Roberto, se a pessoa tiver uma denúncia para fazer, como é que faz? Porque tem que ter pelo menos um mínimo dos trabalhadores ali atuando, né? Sim. As questões mais graves estão sendo atendidas, conforme eu falei, essas três operações se tratam de questões mais graves. As pessoas, o trabalhador, qualquer pessoa que tome ciência de uma situação dessa, pode denunciar para o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprega, através do Sistema IP, que é um sistema exclusivo de recebimento de denúncia, você digitou no Google, né? Sistema IP, Ministério do Trabalho, aparece o link lá, é só preencher esse link lá, pode preencher de forma anônima, de forma confidencial, ou pode se identificar, caso queira. Então, há várias formas de fazer essas denúncias, sindicatos, trabalhadores rurais, a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Agora, Roberto, para quem ainda está nos assistindo, e às vezes, por exemplo, está trabalhando numa condição ali, que é uma condição desumana, digamos assim. Mas tem a dúvida, será que eu faço a denúncia, será que eu não faço? O que caracteriza, por exemplo, uma condição como essa, de análogo à escravidão? De acordo com o artigo 149 do Código Penal, tem quatro modalidades de submissão de trabalhador à condição análogo de escravo. A principal dela, em 99% dos casos, é submeter o trabalhador à condição degradante de trabalho. E o que caracteriza a condição degradante de trabalho? Quando o empregador descumpre a legislação trabalhista, está ao ponto que o trabalhador é tratado com total desrespeito, ferindo a sua dignidade, ele é tratado como se fosse uma coisa, um objeto descartável. Por exemplo, o trabalhador é alojado em condições subhumanas, dormindo em colchões velhos no chão, ele não recebe um alojamento adequado, não recebe alimentação adequada, no local de trabalho não recebe equipamentos de produção individual, não há extração sanitária. Então, essas infrações, no seu conjunto, quando elas são muito graves, isso caracteriza a condição degradante de trabalho. E é isso que a gente tem encontrado e tem configurado esse crime. E aí as pessoas precisam fazer a denúncia, tá? Não é porque há essa paralisação que a denúncia não pode ser feita. Faça a denúncia que assim que tudo for, que o trabalho voltar ao normal, com certeza a fiscalização vai voltar a ser cumprida. Obrigada, Roberto, pela participação aqui conosco, viu? Nós aqui agradecemos, Manuela. Obrigada.